Tô descolhete aqui ó Ué, que que ela dá fazendo aqui? Desenvolvimento Por que que tá me mandando um real, voce? Ué, ninguém vai precisar de água mas realmente... Eles falaram pra gente vir aqui embaixo pra mim... Agora pô, me quebraram, fã Não tem nada A menininha tá chegando pra conversar com eles Ah, desculpa, desculpa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vira bagunça caralho Vai dar brilho, vai dar brilho Vai dar brilho Tá no chão é bola? Tá no chão é bola? Tá no chão é bola? Você foi moleque, Sapeca Ah, você tá louco caralho Pera aí Mas eu vou Zero foco Mas só água, ninguém quer mais não Eu vou querer Galego, se tiver sobrando Aqui, eu pego aqui É pizza, é pizza É pizza, Luno É pizza, Luno